Quero abraçar todas as mulheres, render as minhas homenagens, reconhecer o papel importante, de protagonista, que elas vêm desenvolvendo em cada função que a mulher escolhe exercer, ter lugar de mulher aonde ela quiser, e dizer que a gente precisa interromper todo e qualquer tipo de violência contra a mulher, seja a violência psicológica, seja a violência física. No mundo de hoje não tem mais lugar para esse tipo de covardia. Um feliz dia das mulheres a todas as mulheres.